Música Muito bem, hoje você está aqui porque você é um jovem que quer saber como fazer missões, mas com uma coisinha especial, que é o intercâmbio. Antes de eu falar para você o que você pode fazer, vou te contar uma história. Antes do antes, eu vou te falar meu nome. Eu sou Priscila, eu sou do Rio de Janeiro, Carioca da Gema, Flamenguista, cadê? Ah, agora sim, agora sim, gostei. Então, eu vou te contar uma história do meu jeito. Isso, essa história está lá em Mateus 19, está em Marcos 10 também, está em outra passagem de Lucas, mas eu li lá em Mateus 19. E era mais ou menos assim. Jesus estava caminhando com os amigos dele, como ele sempre fazia, ou homem para gostar de andar, né gente? Então, eu estava lá falando outra coisa que Jesus gostava de fazer, falar. Falava, falava para caramba também. Aí, o pessoal chegou e falou assim, cara, eu vou levar meus filhos, para Jesus dar aquela abençoada. Vamos levar as crianças, vamos levar as crianças, vamos lá. Cheia de crianças, chegou um monte de menor para Jesus, para azucrinar Jesus. Aí, a mente do discípulo. Caraca, cara, que trouxeram essas crianças todas para cá? A gente sai, para de perturbar o mestre. Ele tem muita coisa importante para fazer. Aí, Jesus olhou aqui e falou, ei, vocês não estão entendendo nada. Parou. Deixa vir a mim essas crianças, deixa a menosada chegar em mim. Jesus falou isso, quase isso. Eu imagino que era mais ou menos assim. E aí, ele falou assim, o reino de Deus é delas e de quem for parecido com elas. E aí, abençoou a menosada e mandou a menosada embora. Entendeu? Muitas vezes, é um trecho assim, desse tamanho na Bíblia. O resto é um monte de coisa grande. Mas eu acho que no coração de Deus, ele falou assim, eu tenho que incluir, eu tenho que fazer alguém incluir essas passagens, porque tem gente que está esquecendo da importância de criança, de adolescente, de jovem dentro da igreja. Imagina, eu sou do Rio, né, gente? Eu já falei para vocês. E como vocês sabem, o Rio não tapa peixe. Mas imagina, se eu pudesse, você pudesse, alcançar uma geração inteira para Jesus. E hoje o peixe está espalhado em seis continentes. Todos esses pontinhos vermelhos aí que eu coloquei um por um no mapa, gente. Coloquei um por um, para você saber que você pode falar de Jesus com o peixe em algum desses países. O peixe está aqui, a gente tem um time no Brasil, que começou em 2002 e está baseado lá, um time não, gente, a gente tem uma base, lá em Natal. E agora a gente tem várias equipes lá e já temos uma equipe em São Paulo. E queremos ter uma equipe no Rio. Depende de você e de mim também. E aí vocês vão ver, está no Canadá, está nos Estados Unidos, está no Brasil, está na Alemanha, está na Irlanda do Norte, está na Inglaterra, está na Nigéria, em Gana, no Quênia e na África do Sul, na Nova Zelândia, na Austrália, na Índia e em alguns países que a gente não pode falar assim publicamente porque é muito perseguido. mas se você entrar em contato, se quiser saber muito, 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 entra em contato lá que alguém vai te falar, mas eu não posso falar aqui não. Então, muito bem, vocês já ouviram falar de um conceito, um conceito, vamos dizer assim, chamado Janela 414? Janela 414, sabe, então me explica aí o que é o 414. Pode falar, pode falar. Vou falar então o que ela me disse aqui, eu entendi tudo o que ela falou. A Janela 414, ela é baseada numa questão muito simples de que, de uma estimativa de que 85% das pessoas do mundo se converteram entre 4 e 14 anos. Você lembra do dia que você se converteu? Pensa aí, busca aí na memória. Você tinha menos de 4, quem tinha menos de 4 anos, levanta a mão. Menos de 4, 2 pessoas, 3, 3. Quem, 4. Quem tinha mais de 14? 2. 2 e meia. Agora, quem tinha entre 4 e 14 anos, levanta a mão. 8 em cada 10 pessoas, tá? Basicamente isso. E por isso que o Paul Gibbs está tão preocupado em alcançar essas crianças. Eu também aceitei Jesus com 8 anos. Eu nasci na igreja, mas eu tive que fazer essa decisão e tudo mais. Só com 13 anos mesmo que eu entendi o que aquilo significava. Então, levou um tempo. Mas, o dia que eu entendi o que significava servir a Cristo, na minha escola, eu fui líder do movimento de evangélicos na minha escola. Depois, eu tentei implantar Alphi Ômega, que agora é cru, né? Alphi Ômega, lá na minha universidade. Saí, no ano que eu saí, conseguiram fazer o grupo. Foi muito legal, orei muito lá. Hã? Unirio. E aí, hoje eu tenho visto coisas maravilhosas acontecendo lá. E eu sempre penso, imagina se tivesse tido um missionário na minha escola me equipando para eu fazer mais e melhor. Eu sei que Deus me usou para fazer tudo o que eu podia fazer na escola. Mas, imagina se tivesse tido um missionário lá. E hoje eu quero desafiar vocês a serem essas pessoas que vão voltar para o chão da escola e vão ganhar crianças para Jesus, adolescentes e jovens. E vão ajudar eles a ganhar outras pessoas. Porque o missionário, ele não tem muita eficiência se só ele ganhar a alma. A gente tem que fazer missionários. Essa é a coisa mais importante, o maior legado que o missionário pode deixar na Terra é fazer missionários. É alcançar a geração por tabela. Eu gosto de pensar assim. E aí, ali tem um mapinha que é quanto da população mundial está entre 4 e 14 anos. No Brasil, tem entre 20 e 30, não é isso? Está entre 20 e 30. Nos países ali em vermelho, chega a 50% da população entre 4 e 14 anos. E nos verdes, é onde tem menos, mas tem até 20%. Então, é muita população mundial entre 4 e 14 anos para a gente alcançar, certo? Show de bola. Muito bem. Agora eu vou falar um pouco o que acontece. Quando você entra para o PEIS, que agora você já sabe tudo do PEIS, você já sabe o que é, você assume um compromisso de um ano em que você vai ser um missionário de tempo integral. O seu chão missionário vão ser as escolas e você vai tentar ser a conexão entre as crianças da escola e a igreja. Às vezes, isso eu falo por experiência própria, com muita felicidade, às vezes aquela criança vai colocar o pé dentro da igreja pela primeira vez e vai ser muito legal, vai ser legal pra caramba. Mas, às vezes, aquela criança tem um pai ou uma mãe que não deixa ela ir para a igreja. E essa criança vai ser um missionário dentro da casa dela, dentro da sala de aula dela e a gente vai ser a igreja que ela vai visitar toda semana quando a gente for na escola dela. A gente funciona basicamente como um polo avançado da igreja para muitas crianças, porque a igreja da semana dela é quando uma equipe do PEIS chega na escola. Então, ali tem mais algumas fotinhos do que a gente fez. A gente vai nas escolas, a gente também, aqui no Brasil especificamente, em alguns países em desenvolvimento, a gente vai nas comunidades carentes, que também muitas vezes pode estar a poucos metros da igreja, mas não tem essa conexão tão fácil por mil motivos. A gente vai nessas comunidades também. A gente vai para a rua fazer evangelismo. Ali na coluna da esquerda, no segundo quadradinho, estou eu na rua segurando o pirulito. E a gente ficava segurando o pirulito. E aí, se alguém aceitasse o pirulito, a gente falava com a pessoa. Falava de Jesus, falava da vida dela, do que ela quisesse falar. E aí, o grande lema do peixe, o coração do peixe é estabelecer relacionamentos. A gente não quer chegar, a gente pode. Não estou falando que não pode, não. E eu já fiz isso também, gente. Eu só vou ver essa criança uma vez na minha vida. Eu vou falar de Jesus para ela agora. Eu nunca mais vou ver ela. Pode? Pode. Está liberado. Mas o que a gente quer é fazer relacionamentos. Nessa ida semanal às escolas, quando a criança vem da escola para a igreja, a gente está lá para receber essa criança e ela vê um rosto conhecido. É isso que a gente quer. A gente quer relacionamento. A gente quer andar e caminhar com esse jovem, com esse adolescente, na caminhada dele com Cristo. A gente quer realmente participar disso. Ali tem gente que veio de outro país para o Brasil e tem gente que foi do Brasil para outros países. O meu primeiro ano de peixe foi na Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte é um país marcado por uma guerra entre católicos e protestantes. Mas não é uma guerrinha de Facebook, não é guerra de meme, não, gente. Era guerra séria, coisa séria. Então, muita gente morreu e muita gente mesmo morreu. Vocês conhecem aquela coisa do Domingo Sangrento? O Bono Vox tem até uma música, porque ele é da Irlanda, ele é lá da Irlanda. Então, era muito muito delicado falar de Jesus. E aí, você imagina, um país que ficou protestante por Constituição. Eu cheguei para várias crianças várias vezes, não foi uma, duas, três, foram várias vezes. E eu falava assim, você conhece Jesus? E a criança olhava para mim e falava assim, Jesus? É bala? É chiclete? Não conheciam. Porque o nome de Jesus foi usado para tanta coisa ruim naquele país e ele precisa ter resgatado como um Deus de amor, um Deus de relacionamento. Essa geração, a geração hoje na Irlanda do Norte, é uma geração de crianças que não conhecem Jesus. Porque durante muito tempo se abafou o assunto para que não houvesse mais guerra. eu fico até assim, movida, coração, porque eu amo muito aquele lugar, oro muito por aquele lugar. E vi coisas maravilhosas acontecendo lá pelo simples fato de apresentar Jesus para uma criança. Depois do meu primeiro ano no peixe, eu voltei e servi com o peixe Brasil. Lá em Natal. As crianças aqui no Brasil têm outros problemas. São crianças extremamente evangelizadas. Elas sabiam todas as histórias bíblicas. Eu chegava contando minhas histórias assim do meu jeito, carioca de ser. Elas já sabiam todos os personagens e eu ficava como? Caraca, não dá para contar uma história para essas crianças? Ficava decepcionada para o bem, mas ficava assim que a minha história não era assim grande surpresa. Mas eram crianças que viviam em extrema pobreza, material. Crianças que, quando a gente ia visitar, a gente precisava levar água, porque elas não têm água potável para beber. Imagina que adulto essa criança vai se tornar. Tanto a criança da Irlanda do Norte quanto a criança aqui do Brasil. Eu não quero ver isso acontecer. E eu oro todo dia para Deus. seja lá o que você vai fazer nessa geração. Eu quero estar dentro, eu quero estar no meio, eu quero estar lá fazendo com você. Muito bem. O PEIT, ele tem três distintivos. A gente fala três distintivos básicos. São três pequenas diferenças que a gente foca muito, que é missão, discipulado e estudo. Para a missão, a gente não quer ter mais um programa ou mais assim uma coisa pontual. Tipo, vamos ali evangelizar e voltar para casa. Daqui a três meses a gente evangeliza de novo. Não. A gente quer equipar essa criança e quer que você também seja uma pessoa que vive missões 24 horas por dia, sete dias na semana. A gente quer ter uma vida missional. A gente, às vezes, não precisa sair do lugar onde a gente mora para ser missionário. e essa criança precisa entender que ela ainda não tem 18 anos, não pode sair por aí enlouquecida na vida, que ela pode ser um missionário onde ela está. Outra coisa que a gente faz muito é discipulado. Eu não sei qual a ideia que vocês têm de discipulado. Eu tinha uma previamente, antes de conhecer o Peixe, que era sentar e estudar as histórias bíblicas e tirar uma lição tipo fábula, e no final a história de hoje nos ensinou que não devemos maltratar os nossos amigos nem os inimigos. Eu estudava um pouco assim, gente, vou ser sincera com vocês. E no Peixe eu aprendi que discipulado é caminhar junto, é aprender junto, é fazer junto, às vezes é errar junto e parar e pensar o que deu errado aqui, vamos fazer de novo, vamos fazer como. Discipulado é ouvir o outro, porque as crianças têm muita coisa para ensinar. Discipulado é viver, é se divertir junto, é ser amigo, é ser companheiro, é ser parceiro. E aí, no Peixe, o discipulado ele tem dois níveis, né? Um em que o missionário é discipulado por alguém mais antigo e um que o missionário discipula pelo menos três crianças durante o ano e aí é a melhor parte, a melhor parte, mas vamos falar disso um pouco mais à frente. E o terceiro é o estudo. O Peixe, esse eu também acho muito legal. Gente, desculpa se eu sou assim muito apaixonada pelo Peixe, eu acho tudo do Peixe muito legal. Então, me desculpa, tá? Por isso, mas eu vou falar assim mesmo. O estudo, o Peixe quer mudar aquela questão de vamos estudar tópicos, vamos fazer esse questionariozinho da revista e quer levar você a mergulhar na palavra de Deus e descobrir o que ela fala pra você hoje, o que ela representa, o que ela significa na nossa vida de hoje. E aí a gente tem uma coisa que se chama Haverin Devocionais ou Devocionais Haverin em que a gente estuda junto, que a gente faz muitas coisas loucas pra tentar entender o coração de Deus por trás de cada mensagem. No Missão, agora eu vou falar mais pausadamente sobre cada um. No Missão, a gente tem uma coisa chamada Por Que Você é Amado? que é uma iniciativa dividida em três partes. Durante o ano, você vai fazer três grandes eventos culminantes sobre missões. São ferramentas simples que a gente dá pras crianças pra que elas possam compartilhar Jesus no dia a dia delas. O primeiro é o desafio de amar. A gente pega uma semana do ano e desafia a criança a fazer cinco coisas. E agora, Gabriel, esse é pra você, hein? Só você ficar sabendo. No primeiro dia, a gente vai impulsionar essa criança a falar coisas boas pros outros. Coisas boas, gente. Você já falou alguma coisa boa pra alguém hoje? Já elogiou a pessoa aí que veio com você pra cá você vendo? Falou que ela tá bonita, que ela tá cheirosa? Mais do que isso, falou que ela tem um dom de liderança, que ela é uma pessoa que tem uma palavra maneira? Já falou isso pras pessoas? A gente vai tirar um dia no desafio de amar pra fazer isso. No outro dia, a gente vai fazer atos de caridade. No outro dia, a gente vai fazer atos de compaixão. Porque a caridade tá ligada ao imediato, tá ligada ao seu próximo. Mas a compaixão tá ligada a pessoas que você não pode ver. Então, vamos, sei lá, vamos juntar uma galera pra angariar uns alimentos aí pra dar naquele orfanato que a gente nunca foi? Isso com as crianças. Vamos, pô, vamos reunir um grupo de oração hoje aqui pra orar por por algumas pessoas que passarem aqui pelo nosso corredor da escola hoje? E aí, no último dia, você vai fazer um evento de trazer a pessoa pra uma festa que você vai fazer na igreja muito louca e vocês vão se divertir, se conectar. É o dia da conexão. Às vezes, pra muitas crianças, é o primeiro dia, esse é o primeiro dia que elas entram na igreja. Depois, a gente vai ensinar as crianças no Quem Ama Você a dividir o testemunho delas. A gente vai pedir pra elas fazerem vídeos de um minuto, um minuto e meio no máximo, compartilhando o testemunho delas nas redes sociais que tá todo mundo conectado. E no último, o Traga o Amor, a gente vai pedir pra você não convidar uma pessoa. Eu já convidei várias pessoas pra igreja. mas a pessoa vai na igreja quando eu bato na porta dela e falo, já tá ponta pro culto? Tô aqui pra te buscar. Então, em vez de convidar, a gente vai buscar as pessoas. Pros missionários, claro que pode ser um pouco mais organizado, você pode organizar um ônibus, uma Kombi, uma van pra buscar muita gente. Mas pra criança na escola, que tal, Gabriel, você não ir na casa de um amigo que ainda não conhece Jesus e falar pra ele, vem te buscar pra ir na igreja hoje. Hoje a gente não vai soltar pipa, não. Hoje a gente vai no culto. Não ia ser maneiro? Ele vai com certeza, seus amigos vão com certeza. E aí é basicamente isso. São três momentos no ano que a gente equipa as crianças dessa forma. No discipulado, a gente vai tentar, como eu disse, caminhar com as crianças. Mas a gente tem um método, vamos falar assim, eu não gosto dessas palavras, método, programa, porque é tudo muito fluido, vai acontecer naturalmente. Mas a gente tem umas indicações, né? A gente quer ver essa criança fazer essas coisas missionais e depois a gente vai sentar e vai conversar com ela e falar, como você se sentiu? O que que deu certo? O que que pode mudar? Como que a gente pode multiplicar o que você fez? Que é a parte mais importante. É quando você impulsiona essa criança a multiplicar, a botar a boca no trombone e contar pra todo mundo que ela fez aquilo ali e como as outras pessoas podem fazer como ela. Que aí é quando você faz missionários que fazem missionários que fazem missionários que fazem missionários. O jeito que a gente faz isso é um mentoreio, né? Mentoreio é um espaço mais íntimo, vamos dizer assim, é um a um. Você e a criança que você está mentoreando ou você e a pessoa que está mentoreando você. Eu vou contar uma experiência de mentoreio que eu tive muito engraçada, que me fez reclamar muito durante uns bons meses. Na igreja que eu fiquei na Irlanda, eu sou esquisita, gente. Eu gosto de criança pequena. Eu gosto. Aquela que grita, que chora, que fica enlouquecida. Eu gosto. Eu gosto dessas crianças. E ninguém gostar. Ninguém gosta. Eu não sei porque eu gosto dessa cidade, mas ninguém gosta. E aí, lá na igreja, eu fiquei responsável. Imagina, a pessoa brasileira chegou lá de paraquedas. Aí, você vai ficar responsável por essa turma aqui de três a cinco anos. Eu falei, que lindo, adoro. Aí, turma, ninguém quer. Eu falei, nossa, tá bom. Então, eu vou ficar com essas. E aí, nesse ninguém quer, gente, não era ninguém que só queria liderar, não. Ninguém queria mesmo. E aí, acabou uma fase que estava eu liderando uma menina de doze anos e a irmã dela e a irmã dela de dez anos. Era a equipe para cuidar de trinta crianças entre três e cinco anos. E eu não tive... Para não dizer que eu não tive uma folga durante o ano, eu tive uma folga durante o ano dessa turma. Quase morri, porque eu fiquei com saudade porque eu estava lá todo dia, né? Todo domingo. E aí, essas duas... Aí, eu reclamei muito. Eu falei, como que me deixam aqui com essas crianças? Porque, na verdade, eu olhei e falei assim, estou cheia de crianças. Poxa, na verdade, eu estou cheia de crianças para cuidar. Mas, foi aí que, ó, olha o clique quando Jesus fala assim, Priscila, acorda. Eu quero que você equipe essas duas meninas para cuidar dessas crianças. Ninguém quer ficar aqui, mas elas querem. Então, equipa elas. E aí, eu comecei a fazer mentoreio delas. E foi muito maravilhoso. Gente, elas viraram minha equipe. Quando eu estava lá com elas, a gente só se olhava. A gente passou só se olhar e elas sabiam o que tinha que fazer. E o ponto alto foi que elas eram super tímidas. O ponto alto foi quando eu dava oportunidade para elas fazerem um apelo. Eu dava oportunidade para elas ministrarem a palavra do dia. E eu via aquelas meninas crescerem. Foi uma das experiências mais legais que eu vivi no Peixe. Foi o mentoreio. Foi muito massa. Foi muito maneiro. E, por último, tem o estudo, que é o haverim. No haverim, o haverim é outra coisa que vocês podem começar a fazer de hoje. É muito legal. Você reúne um grupo de estudo e estuda umas passagens malucas lá na igreja ou lá na sua escola ou lá na sua casa ou lá no campinho de futebol. Onde der, onde tiver um lugar para sentar, leva suas bíblias e começa a estudar. O haverim, ele tem quatro fases. A primeira é que você estuda o contexto da passagem. A segunda é que você faz ligações bíblicas com a passagem. É só intrabíblico, né? A terceira é que você começa a fazer referências externas com você mesmo. Fala assim, como seria se eu fosse a pessoa nessa passagem? O que eu aprendo se eu me colocar no lugar dessa pessoa? E aí faz um títulos teatro, escreve uma história, várias coisas. E no dia quatro é o desafio de você levar para o mundo o que você aprendeu. Então, essa semana a gente falou de ajudar, sei lá, o próximo? De caridade. A gente falou de caridade? No quarto dia, o que a gente vai fazer como caridade? E aí você equipa aquelas crianças e você mesmo para fazer coisas muito maneiras na comunidade. Todas essas coisas, gente, eu vou botar o site no final, vocês vão ter oportunidade de ir no site e ver mais especificamente, mais explicadamente cada uma dessas coisas. Agora, uma parte super importante, como fazer parte. Você me ouviu falar aqui o dia inteiro, mas o que você quer saber mesmo é como você pode ser um pacer, um participante do peixe. Eu vou começar pelo final, né? Aqui só tem jovem, então eu vou começar pelo final para vocês, isso aqui é para vocês falarem para as outras pessoas. Vou começar pelo dinheiro. A gente precisa do dinheiro, gente. Todo mundo, todo mundo precisa de dinheiro nesse mundo, é uma coisa que eu tenho que falar. Mas o peixe precisa do seu dinheiro? Precisa. Precisa das suas orações? Precisa. Quando for a não, não esquece de orar pelo peixe. Mas esse apartimento é importante, tá? Deixa eu falar. É importante, mas é apartimento importante. O peixe precisa de uma igreja, de igrejas, que queiram fazer parte desse projeto. O peixe, ele não tem uma base, ele não tem um escritório, ele não tem nada. ele tem uma equipe quando uma igreja abre a porta. Se a sua igreja abrir a porta e receber uma equipe do peixe, a sua igreja é a base do peixe. Porque esses missionários vão para fazer parte da sua igreja durante um ano. É a casa deles, é a igreja deles, eles não têm outro lugar para ir, coitadizinhos. Aquele ali, aquela ali é a base deles. E isso é uma das melhores coisas. porque o missionário faz parte da comunidade que ele está querendo alcançar. O peixe precisa de famílias hospedeiras ou famílias de hospedagem. Outra coisa que o missionário do peixe não tem é um lugar para ficar. O lugar que ele tem para ficar é a casa do irmãozinho da igreja, da irmã da igreja. Então, digam para as pessoas aí, pensa aí na sua cabeça, quem tem um quarto sobrando na minha casa ou na casa de alguém que eu conheço, uma cama, porque pode ser quarto dividido, bota um missionário na tua casa. Leva um missionário dentro da tua casa hoje. Pensa nisso. Fala com os seus pais, fala com as pessoas que são responsáveis por você. Se você tem uma casa, pensa nisso. que é uma coisa super importante para o peixe. E agora, por último e mais importante, como você pode fazer parte do peixe. O peixe começou, ele era só peixe project, que é essa parte que vai para as escolas, que alcança as crianças. Mas o negócio ficou tão frenético que neguinho não quer sair do peixe, gente. É um negócio que te prende, tu fica. Aí tu vai para a universidade e tu fala quero peixe na universidade. Aí nasceu o peixe azulzinho ali, que é o collective. Então, se você quer levar Jesus dentro da sua universidade de um jeito do peixe, você pode ir para o peixe collective. Aí vamos dizer que você se formou e ainda não quer sair do peixe porque o negócio te gruda de uma tal maneira que você fala cara, eu vou trabalhar mas eu não quero largar o peixe. Aí inventaram o peixe business. Que aí você faz o quê? leva o peixe para o seu ambiente de trabalho. E por último tem aquelas pessoas que falam caraca, gostei tanto do peixe que eu quero viver do ministério. E aí volta para trabalhar na igreja. O peixe não se esqueceu dessas pessoas e fez o peixe infrastructure que vai treinar você a ser um líder um líder de jovens. Vai te equipar com tudo que você precisa saber como um líder de uma igreja para alcançar a sua comunidade com essas coisas que o peixe sabe fazer. A gente precisa muito de pessoas. A gente precisa do dinheiro, sabe? Tudo que eu falei. Mas a gente precisa muito mais de você. Desse seu corpinho. É disso que a gente precisa. Sabe por quê? Porque todo ano o peixe abre novos novos times em alguns lugares. Por outro lado, quando ele abre um time, às vezes, três em outro país estão fechando porque não tinha gente. Às vezes, isso acho que é o mais dolorido. É quando a gente tem que dizer não para uma oportunidade porque a gente não tem gente para mandar. E a gente fala assim, caraca, não vai dar. É a coisa mais sofrida. Acho que a gente fica chorando três dias depois disso. Eu tentei, quando eu voltei do peixe natal, eu tentei abrir um time no Rio. E eu fiquei nessa disposição há uns oito meses. Faltou gente. Só tinha... Não existe equipe de um, né, gente? Era só eu. Muitos problemas para enviar pessoas para o Rio. E aí, eu estou pedindo para você, de verdade. Não sei se vai ser peixe o que você vai fazer, seja lá o que for. Doe um ano da sua vida porque tem lugares que precisam ser alcançados e é a gente que tem que se disponibilizar. Eu tenho os minutos finais aqui, antes de vocês fazerem mais perguntas. E eu vou fazer uma coisa muito doida. Falei para vocês... Não, não contei essa história para vocês, não. Eu acabei indo para o peixe porque um dia eu fui no congresso da Alphiomega. Muito doido. Lá na Bahia foi muito bom. Tempo pra caraca. Estou velha não, gente, mas foi muito tempo. Eu tinha 20 anos. E eu fui nesse congresso e num púlpito como esse, um missionário da Alphiomega falou assim, eu vou fazer um desafio para você. Eu quero te desafiar a doar um ano, pelo menos um ano da sua vida em missões integrais. Conversa aí com Deus. E você pode começar a conversar com Ele para ser uma coisa racional porque eu vou fazer o mesmo desafio para você. Não faz pela emoção, não faz porque é maneiro para caramba, é maneiro para caramba, mas não faz por isso, não. Também. Tem motivos fortes para isso. Desde aquele dia, foi o dia que eu comecei a me organizar, a me planejar, a guardar dinheiro porque precisa. Ah, eu vou falar sobre dinheiro daqui a pouco também. Talvez você esteja no meio de uma faculdade ou de um ensino médico, você precisa terminar, não sei. Talvez você precise ainda fazer 18 anos, ter que dar uma esperada, vai para o peixe, mas fica se planejando, se preparando. mas eu quero te desafiar hoje. Feche seu olho, esquece quem está do lado, esquece quem veio com você. Eu quero desafiar você hoje e quero que você faça uma coisa visível, quero que você levante sua mão, levante, dê três pulinhos, o que você quiser fazer. se você quiser aceitar o desafio de doar um ano missionário, um ano em missões integrais. Não faz isso na pressão, você tem 30 segundos para decidir, mas sem pressão. Pensa, fala com Deus, porque a partir desse momento, quando você decide isso, a sua vida passa a ser voltada para isso. Você pode começar a fazer alguma coisa visível para... Ninguém mais está vendo, eu estou de olho aberto só para ver. Show. Show. Eu quero orar por você. Eu quero consagrar e separar a sua vida para Deus. Porque a partir de hoje, você tem um propósito muito sério. Não que você não tenha tido a sua vida toda, mas a partir de hoje, a coisa é muito séria. É colocar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo mesmo. Acima de tudo mesmo. Quando eu fui para a Irlanda, no meu primeiro ano, eu estava noiva. Eu fiquei noiva dois meses depois, eu fui para a Irlanda. Larguei meu noivo aqui, gente. Voltei só para casar. Foi abrir mão de verdade. mas foi o melhor ano, não o melhor ano da minha vida, mas foi o início dos melhores anos da minha vida. Quando eu passei a andar com Deus de uma forma completamente diferente. Eu quero orar por você que se prontificou. E vou consagrar a sua vida a Deus. Deus, obrigada por esse momento que a gente viveu aqui, sabe? Eu fico muito honrada e muito me sinto pois é tão legal poder ser essa pessoa que vai fazer esse desafio hoje, Deus. Eu estou aqui muito, muito feliz. Você sabe, conhece meu coração, Deus. E agora, Senhor, pela autoridade do teu nome, eu vou consagrar essas pessoas que levantaram mão, Deus, aqui hoje. Eu estou separando essas pessoas para você, Deus. e eu estou profetizando sobre a vida delas, ó Pai, caminhos abertos, Deus. Eu estou profetizando provisão financeira, Deus. Eu estou profetizando, ó Pai, que a pesquisa delas para o lugar onde elas vão, Deus, seja frutífera, Deus. Eu estou profetizando, Deus, que daqui, como eu disse no início, vão sair dezenas de milhares de missionários que fizeram missionários, que fizeram missionários. eu estou clamando essa geração, eu estou pedindo essa geração para você, Deus. Eu quero ver o seu reino aqui e a gente quer investir em criança. Não deixe a gente afastado do que você está fazendo, Deus. Eu oro as tuas bênçãos por cada pessoa hoje que levantou a mão aqui, Deus, e te entrego a vida delas no nome de Jesus. Amém. 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 Amém.